Quando o inverno vem, todo mundo sente Não existe alguém que não veja tudo diferente Eu mal pude esperar pra ver ele chegar Quando o inverno vem, não dá pra segurar o jeito de se jogar Quando o inverno vem, chega pra espirar, você vai se entregar Você vai se entregar Quando o inverno vem, não dá pra segurar o jeito de se jogar Quando o inverno vem, chega pra espirar, você vai se entregar Você vai se entregar Você vai se entregar Havaí